Música Cara, a gente não faz nada mais do que música, que ninguém, assim, na verdade. Ela, pra gente, é o nosso ganha-pão e muito mais do que isso, né? É o nosso modo de viver, é o que a gente tem prazer em fazer, né? Então, assim, é o que a gente conversa o dia inteiro, é o que a gente ensaia, é o que a gente, né, tá sempre batalhando por condições melhores, é pra nossa música, é pra nossa arte, assim. Em 2005, né, a gente fazia o El, eu, o Marcão, né, e outros integrantes que hoje não estão mais com a gente, né? Então, em 2005, a gente, a primeira, o primeiro embrião, né, a primeira formação, e, assim, não tinha nada a ver com isso que a gente tá fazendo hoje, na verdade. Era, o repertório era diferente, as músicas, né, tipo assim, outra proposta, outros músicos, outra formação, né? E a gente foi afunilando, assim, eu, eu, eu sempre gostei desse som de samba rock, né, meu pai, meu tio, minha família sempre escutou a Tim Maia, Jorge Benjor, né, e eu fui criado ouvindo isso, e, assim, a gente foi afunilando até que a gente chegou, né, nesse som. O vocalista anterior, que é o Jefinho, nosso parceiro, ele que compôs essa música, Deixou Ver, né? E é uma música que é resposta à música Meu Guarda-chuva, que a Paula Lima canta com o funk como legusta, né? Então, se você pegar a letra, né, tem a ver com... é uma resposta a essa música Meu Guarda-chuva, né? Então, foi a primeira música própria que a gente tocou, né, e toca até hoje no show, as galera já conhece. Deixa chover Pode levar seu guarda-chuva pra lá Um dia desses você vai perceber Quem sai na chuva é pra se molhar Já que não deu Não vou ligar, meu bem Não volto atrás Eu sou mais, eu vou sempre Cara, na verdade, assim, né, eu não componho, assim, né, eu não me dou muito bem com letras, assim, né, o Jefinho já, pelo contrário, ele é um cara que compõe com bastante facilidade, né? Então, assim, eu tento interpretar, né, eu tento dar a minha voz pra aquilo, assim, né, que eu acho que é o que todo intérprete faz, né, Então, assim, pra mim, cara, essa música mesmo já tá natural pra gente, né, a gente já toca ela faz anos, então, uma música a gente já incorporou, assim, na letra, no som mesmo, né. Pra que fingir, você errou também, não vem me culpar Um dia desses você vai perceber Quando essa chuva acabar Eu escuto desde samba até rock, assim, né, eu gosto bastante de várias vertentes, assim, né, Cara, hoje, pra falar, o que eu tô escutando muito no momento é bastante samba, Zé Capagodinho, Dudu Nobre, Clube do Balanço, que é uma galera que a gente gosta muito de São Paulo e a gente tem como referência, né, aí não posso deixar de dizer Seu Jorge, né, que hoje eu acho que no Brasil é um dos expoentes do samba rock, assim, né. Essa banda em si, a gente tem bastante influência de Tim Maia, Pedro Luiz e a Parede, Jorge Benjor, e a gente tem influência, tem bastante influência do Wilson Simonal, né, uma música que a gente toca nos shows, é Nem Vem Que Não Tem e a gente gosta bastante dela. Primeiro que, cara, é uma malandragem, assim, né, a letra é bem, até no começo da música ele fala, assim, uma musiquinha pra machucar os corações, né, vamos voltar à pilantragem, né, então acho que a música é carregada disso, né, da malandragem, meu, nem vem que não tem, né, nem vem de gafo que hoje é dia de sopa, né, então, assim, é, acho que é uma música pra cantar assim, né, uma malandragem mesmo, né. Nem vem numa casa de caboclo, já disseram, um é pouco, dois é bom, três é demais, nem vem, guarda o teu lugar na fila, todo homem que vacila, a mulher passa pra trás, nem vem que não tem. Bom, e tanto Wilson Simonal é uma referência pra gente, que o Jefinho, que é o nosso parceiro que compõe pra gente, ele fez uma música em homenagem ao Wilson Simonal, que chama Swing do Simonal. Bom, essa música a gente, a gente tem um videoclipe gravado com ela, que já tá disponível na internet, no YouTube, né, e a gente gravou ao vivo ela no estúdio e, assim, ela fala dessa mistura, né, exatamente do que a gente faz, né, que é a guitarra tocando samba, que é isso que vai dar o samba rock. E no olhar, é só tocar a pilantragem que a gente logo quer dançar, no balanço. E nesse embalo a gente vai levando, A gente tem um sonho de gravar um CD também, né, e a gente tem músicas, né, a gente já tem várias músicas, na verdade, e a gente, nessa correria de show, de agenda, de fazer, a gente não conseguiu ainda fechar esse repertório e entrar em estúdio pra gravar, assim, né, a gente tem algumas gravadas, e o projeto seria, pra 2013, seria um CD, né, e, assim, e tocar, né, fazer show, que é o que a gente gosta, né. Aaaaaaah!